Boa tarde, meu querido irmão, boa tarde, querida irmã. Bem-vindo ao nosso programa Magnificat. Aquele momento de reflexão em que nos debruçamos sobre a Mãe de Jesus e Nossa Mãe Querida é sempre um desejo muito grande de conhecer o coração dessa mãe e, através dela, conhecer também o coração do seu filho. E é tão importante que a gente olhe para Nossa Senhora e compreenda sempre que por trás de todos os títulos de Maria Santíssima, milhares e milhares de títulos, está aquela moça de Nazaré, Maria de Nazaré. E é dessa moça de Nazaré que brota para nós toda a nossa esperança de salvação. Ele esteve no ventre dela, ele conviveu com ela e ela foi a primeira que ele, digamos assim, salvou desde antes que tivesse nascido. É tão bom a gente contemplar Maria Santíssima, é tão bom contemplar essa capacidade que tem Maria Santíssima de se, eu diria assim, quase que disfarçar, mas de se adaptar a todos aqueles, a todos os povos, a todas as mentalidades para que ela possa estar muito perto da gente, muito próxima. Assim como a Mãe que cuida de seus filhos. E entre os títulos de Nossa Senhora, minha gente, nós temos uma Nossa Senhora da Cabeça. É um título que eu ouvi desde criança. Fica aqui pertinho da gente, é município de Cachoeira. E eu vou conversar com o Padre Pedro Cunha, porque ele é o reitor do santuário de Nossa Senhora da Santa Cabeça. Padre Pedro Cunha, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre. É uma alegria, uma satisfação estar aqui, sobretudo para a gente falar um pouquinho de Nossa Senhora da Santa Cabeça. Santa Cabeça, né? Ainda não temos Nossa Senhora do Santo Braço, nem da Santa Perna, mas da Santa Cabeça nós temos. E o Padre Pedro Cunha vai nos explicar um pouquinho tudo isso, porque quando eu era criança, Padre Pedro, eu imaginava essa cabeça e não sabia direito a cabeça de quem que era. Sim, sim. Mas a gente venerava aquela cabeça de qualquer jeito, fazia a Romaria. Padre Pedro Cunha, da Diocese de Lorena, acho que vocês conhecem muito bem pela TV Aparecida, é aquele, eu digo assim, Pedro Cunha, um dos fundadores da nossa TV Aparecida. E ele, evidentemente, já é um mestre, ou para dizer, um doutor em comunicação. Leciona, não é, Pedro? Eu leciono há 20 anos no Centro Universitário Tereza Dávila, lá no Unifateia. Exato, né? E ele traz, ao mesmo tempo, uma capacidade pastoral muito grande, de não somente trabalhar no nível tecnológico, no nível docente, como professor, mas também no nível pastoral. A gente vai aproveitar, então, Padre Pedro Cunha, e se Deus quiser, ele vai nos esclarecer. Eu creio que a primeira coisa, Pedro, é a gente saber a história dessa devoção, né? Inclusive, a gente tem a imagem aqui de uma Nossa Senhora da Cabeça, né? Que não coincide com a Nossa Senhora da Santa Cabeça. Conta para nós um pouco essa história. A história de Nossa Senhora da Santa Cabeça é uma história magnífica, porque ela é a história eminentemente da devoção popular sem o toque da igreja-instituição por 100 anos assim, por 100 anos assim. Veja como começa a situação. Eu levei quatro anos pesquisando isto, para poder encontrar os fundamentos históricos disto. Quando eu cheguei lá, o Santuário da Santa Cabeça, eu conhecia pouco também. Então, eu fui me dedicando a isto, para entender bem a história. Havia um trajeto entre o sul do Brasil, Porto Alegre e o Rio de Janeiro. A rodovia dos tropeiros, a antiga Rio Santos, que é onde está o Santuário de Santa Cabeça. O santuário fica exatamente... A rodovia passa na calçada do santuário. Havia o costume dos tropeiros virem do sul do país, para o Rio de Janeiro, por essa rodovia. Ali próximo de Sorocaba, no Rio Tietê, um desses tropeiros, chamado José Corrêa, encontrou com dois pescadores que tinham encontrado a cabeça de uma santa. Só a cabeça. E aí, os dois disseram para o seu José Corrêa, o senhor não quer? A gente está com pena de jogar fora isto aqui. Sim, quero. Pegou a cabeça, pôs no alfoge e vem embora. E identificou já como cabeça de Nossa Senhora ou não? Era porque ela tem todas as características de ser uma cabeça de Nossa Senhora da Conceição, barroca. Porque o formato, o jeito de ser, o desenho dos olhos... Sim. Ela não tem manto, então tem cabelos. Diferente das outras Nossas Senhoras, que todas elas tinham mantos. Sim. E aí, o senhor José Corrêa estava vindo, parou lá no local onde está o santuário hoje, na casa de uma senhora chamada Joana, que fazia almoço. Ah, sim. E aí, ele almoçou, terminou o almoço e disse assim, Dona Joana, eu estou com a cabeça dessa imagem aqui, mas vai quebrada nesse alfoge. A senhora não quer ficar com ela? Dona Joana disse, ah, quero. Não tem imagem nenhuma, não, senhora. Ah, sim. Não, eu quero sim. Dona Joana pegou a imagem, colocou lá no cantinho, fez um oratóriozinho para ela, deixou lá. Na casa dela mesmo? Na casa dela. E será por volta de que ano, mais ou menos? Em 1829. Em 1829. Em 1829. Ali, as pessoas da redondeza começaram a vir ali a rezar um terço. Sim. Era a cabeça de uma imagem e tal. Só que começou a surgir uns milagres. Sim. A partir disto daí. E você sabe que quando surge o milagre, o povo chega mais perto, né? E aí as pessoas começaram a vir, começaram a vir, mas foi devagar as coisas. Dona Joana morreu. Então, a filha dela ficou com a imagem e aí, depois de uns 40 anos, a filha já viu que a casa não tinha jeito. Como é que ia ser? E aí começou a conversar para construir uma capelinha pequenininha, para colocar a imagem. E assim fizeram. Capela bem pequena. A igreja devia caber 20 pessoas, não mais que isto, né? Cem anos se completou dessa história. A igreja não pôs a mão durante cem anos. Com cem anos, aí um padre que chegou lá, disse assim, ah, não. Vamos fazer alguma coisa melhor. Sim. E aí é onde tem a segunda construção, que ainda não é a construção do santuário atual. É uma outra construção um pouquinho maior. Sim. E aí, há 90 anos atrás, é que se construiu, aí a devoção estava consolidada. Aí já vinha gente, já vinha bastante gente e etc. Aí se fez a atual igreja, onde hoje está instalado o santuário. Que é também uma igreja pequena, uma igreja que caba 80 pessoas. Mas muito bonita, muito bem feitinha. E aí é onde nós temos a imagem atual de nosso choro de Santa Cabeça, que contém, dentro de uma espécie de resplendor, a cabecinha pequenininha. A imagem é grande, tem um metro e meio, dois anjos segurando o resplendor e lá em cima... Somente a cabeça. Somente a cabeça. Mas na verdade, a imagem mesmo, original, é só a cabecinha que está lá. Sim. Aquela que é a imagem. O resto foi construído para a inauguração desta igreja. Ah, sim, sim. De lá há 90 anos. 90 anos, já. É. Então, essa é a história de como surge Nossa Senhora de Santa Cabeça. É por isso que ela é única. Não tem lugar nenhum mais, não tem mais canto nenhum, porque ela é isso. e também foi construída a igreja num lugar que não dá para crescer. A gente está entre dois murros. Na frente, literalmente, na calçada da igreja, está a rodovia dos tropeiros. Essa rodovia vai em direção a que cidade? Bananal. A Bananal. É. Vai ali de Cachoeira. Vai de Cachoeira. Na verdade, ela vai até o Rio de Janeiro, né? Ah, sim? É. Era a antiga Rio Santos ali. Rio Santos. É. Que interessante, viu? É. Que interessante. Agora, só para diferenciar. Então, essa Santa Cabeça é única no mundo. Então, ela não se identifica, nem foi importada. Com Nossa Senhora da Cabeça. A Nossa Senhora da Cabeça é espanhola. É espanhola. É uma história bonita. Aqui no A12, eu fiz um vídeo para o A12, fazendo a diferença entre as duas devoções. Sim. Quem quiser assistir, tem. Aliás, é um dos vídeos mais acessados do A12, sabia? É. Eu conto um pouco a história de Nossa Senhora da Cabeça, na Espanha, e a história de Nossa Senhora de Santa Cabeça, aqui no Brasil. São duas histórias completamente distintas, mas que a devoção popular consagrou isso ao longo da história. Pedro, Nossa Senhora da Cabeça é a imagem completa, né? É a imagem completa e é a imagem a partir de uma história incrível, porque um homem tem um braço amputado, cortado, e o braço ressurge. O primeiro milagre de Nossa Senhora da Cabeça, na Espanha, é esse. E depois também porque um homem ia ser decapitado, e aí por intercessão de Nossa Senhora foi solicitado ao rei o perdão, e o rei concedeu o perdão. Por isso que na imagem de Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora está segurando uma cabeça na mão dela, que é a cabeça desse homem que foi salvo da execução. Ah, sim, sim. Então, é uma história linda, bonita, mas é uma história muito antiga, inclusive. Sei lá, há 300, 400 anos, não me lembro agora. Sim, interessante. Talvez esteja no YouTube ainda, essa história. Ah, tem. O A12 tem um vídeo completo disso. Interessante, né? E essa devoção, então, porque eu me recordo, eu morava em Piquete, né? E havia essa Romaria, a Nossa Senhora da Cabeça, da Santa Cabeça, de fazer Romaria. Mas nunca tivemos nenhuma referência. Era uma coisa também, como aconteceu anteriormente, coisa unicamente do povo. Não se via padre, não se via nada. Ela rezava e voltava para casa. E hoje, por exemplo, como é que está o movimento, como é que é o de peregrinos? Existe ainda... Tem, meu Deus do céu. Olha, nós hoje temos uma realidade bastante estruturada. Quando eu cheguei lá no santuário, eu logo percebi, eu me lembro como hoje. O primeiro dia que eu cheguei, eu sentei embaixo de uma árvore, num banquinho que tinha, de cimento. Dessa árvore eu avestava o Santíssimo Sacramento. Eu fui, sentei lá, disse assim, Jesus, e agora? O Senhor me mandou para cá. É para quê, exatamente? É o quê? Qual vai ser, realmente, o meu papel aqui? O que o Senhor quer de mim aqui? E ali, o que eu sentia no coração, eu disse assim, olha, não mexe nisso aqui. Não mexe nisso aqui. E aí eu entendi que ali era como o presépio. Quem encontrasse o presépio original, onde Jesus nasceu, não mexeria nele. Quem ousaria mexer na manjedoura que Nossa Senhora pôs Jesus? Ninguém. Então, eu mantive o santuário intacto. Não mexi numa pedra nele, nada. Só conservei. E aí, fora do santuário, eu comecei, tinha um estacionamento pequeno. É o menor santuário do mundo. Ali dá mil e poucos metros quadrados. Contando com o estacionamento. Com o estacionamento. É tamanho de uma capela daqui do Santuário da Aparecida. E aí, eu fui construindo umas tendas para poder abrigar o povo. Sim. Aí a missa começou a não dar para celebrar lá dentro. Mas quando eu cheguei lá, a missa lá, eu tinha uma missa no sábado, uma missa no domingo de manhã e uma missa no domingo à tarde. A missa no sábado, por exemplo, uma igreja de 80 pessoas não enchia. A missa no domingo de tarde também não enchia. Aí depois que eu fui para lá, um ano, um ano e pouco, a igreja não cabia. Aí era preciso celebrar fora. Quando a pandemia chegou, aí não teve jeito. Porque pelo distanciamento dentro da igreja só caberia 12 pessoas. Nossa. Aí não tinha como fazer. Aí eu realmente fiz uma campanha e construímos duas tendas de 40 metros quadrados. E depois construímos mais duas e agora fechamos tudo de tenda. Então, hoje, como funciona isto? O santuário fica aberto diariamente, das 8 às 17. E todos os dias vai gente lá. Todos os dias, todos os dias. Pouquinha gente. Mas não falta gente lá. E gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Sábado e domingo. Agora vai muita gente. Sábado, 700, 800 pessoas. Domingo, 1.200, 1.500, 1.600 pessoas. Então, sábado e domingo hoje a gente tem um número de pessoas bastante grande. Olha, no domingo de manhã, na missa, das 9 e meia da manhã, lota de não caber. Não caber mesmo. Nós temos lá... A gente sabe mais ou menos o número de pessoas que vai por conta das comunhões. Então, quando você tem, por exemplo, mil pessoas comungando... Sim. Então, você sabe que você tem mais de mil pessoas naquela missa. Agora, lá tem uma característica, padre. O senhor não vai acreditar. O senhor imagina, no lugar daquele, pequeno como é, mil pessoas reunidas. Durante a missa, só se ouve os passarinhos cantarem. Nossa. Diversas vezes eu parei a missa. Diversas vezes. Só para chamar a atenção das pessoas. Dizer, gente, o que vocês ouvem? Só os passarinhos cantarem. Um silêncio. Eu nunca pedi um silêncio a ninguém. Mas um silêncio. Então, lá, quem vai lá é devoto, não é turista. Então, essa diferença é marcante. Nós não recebemos turistas lá que vão conhecer. Nós recebemos devotos que vão, 95% deles, agradecer. São poucos os que vão pedir. A maioria vão agradecer. Curiosidade minha. E tem alguma ligação entre Nossa Senhora da Santa Cabeça e, eventualmente, pedidos ou graças que se dirigem diretamente à cabeça? Todos, quase. É. Quase todas as graças, os pedidos, são relacionados à cabeça. Sim. Olha, padre, eu cheguei lá, um mês depois que eu cheguei lá, eu me deparei numa missa de sábado, que era pouca gente. Eu cheguei para celebrar, tinha um UTI móvel com o fundo aberto para a lateral da igreja. E eu fui, celebrei a missa no final e eu jogo água benta no povo e etc., né? Porque é uma coisa importante para o povo. Cantamos o hino de Nossa Senhora, rezamos a oração de Nossa Senhora. E aí eu olho dentro daquela UTI e tinha um homem lá, uma situação terrível. Aí eu olhei, joguei água benta e tal, e pensei comigo, eu vou encerrar a missa, terminando a missa eu vou vir aqui para conversar com a família. Fiz isso. Sim. Terminei a missa, etc. e tal. Dei a volta, quando eu voltei não estava mais lá. Eu tenho ido embora. Bom, passou-se dois meses mais ou menos, me aparece um senhor lá. Diz assim, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não, não me lembro. Era eu que estava dentro daquela UTI móvel e tal dia, assim, assim, lembro. Qual foi a sua história? Ele disse assim, olha, nasceu um tumor na minha cabeça. Sim. Embaixo do meu cérebro, numa região que não dava para operar. Um tumor benigno, não era maligno, benigno, mas não dava para operar. Se eu operasse, eu morreria. Sim. E na medida em que o tumor foi crescendo, ele foi pressionando o cérebro na caixa torácica, E aí, eu fui morrendo. Eu perdi a capacidade de falar, perdi a capacidade da aglutição, perdi um pouco da... Fui morrendo, literalmente fui morrendo. E eu estava naquele estado que o senhor viu, ali. E aí, o que que aconteceu? Ele, numa quinta-feira, balbuciou para a esposa, santa cabeça. E a esposa disse, santa cabeça, ele fechava os olhos e abria. Um para sim, dois para não. Ele bateu o olho uma vez. A mulher, desesperada, arrumou uma UTI, um médico e tal, trouxeram no sábado. Na volta para casa, do nada. Ele só se alimentava por sonda. Sim. Esse homem fala em alto e bom som. E ele não falava mais. Sim. Estou com uma fome. A mulher e o médico estavam comendo totózinho. Sabe aquele biscoitinho de vento? Estava comendo totózinho. Ele olhou. Estou com uma fome. Se assustaram, né? Aí o médico pediu para a UTI, parou, viram como é que ele estava e o que aconteceu? E aí o médico disse assim, olha, eu vou tirar a sonda nasal dele. Tirou e tal. Diz assim, dá um pedacinho um pouco para ele. Ele comeu um pedacinho. Diz que que miséria. No final das contas, ele comeu o resto do totózinho que estava ali. Foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele disse assim, só entre na minha casa andando. Só que ele já estava entrevado, o corpo inteiro, há muitos anos daquele jeito. Ele levou 40 minutos para entrar na soleira da casa dele. Mas entrou andando. Na segunda-feira levaram para Belo Horizonte para saber do médico que tinha acontecido. Ele tinha tirado, tinha feito uma tomografia computadorizada 15 dias antes. Levaram. E aí o médico disse, olha, vamos fazer o exame para ver. Fizeram outra tomografia e não havia mais nada. O que é isso? Sim, o tumor tinha desaparecido. E o médico disse assim, olha, na medida em que o tumor desapareceu, o cérebro respirou. Na medida em que ele respirou, devagarinho, vai voltar tudo ao normal. Agora vai levar tempo para ele continuar os movimentos, porque aí é parte física. Foi a primeira história que eu vi lá. Que coisa impressionante. Que esse homem me contou. Ele, o homem, me contou. Dois meses depois. Impressionante. E assim tem vários. É muito raro, padre, muito raro no final de semana que eu não receba um testemunho deste nível. Vão sendo registrados? Ah, e desde o dia que eu cheguei, a gente tem feito esses registros todos no livro e tal. E é necessário para a história. Nossa, Pedro, está me dando uma esperança tão grande. É mesmo? Não porque, queríamos ou não, além da questão de tumor, entende? Mas você imagina que a maior parte do nosso problema brota na cabeça. Sim, sim. Independentemente de tumor, preocupações, tensões, as nossas dores de cabeça por problemas para enfrentar. Eu acho que lá podia ser realmente o santuário do descanso da cabeça. Mas é, olha, padre, lá a gente tem uma coisa interessante. Nós recebemos muitas pessoas que são pessoas que não conseguem passar em exame de trânsito. Por conta de preocupação. Sim. Vai lá, é batata. Consegue. Consegue. Leva lá a carteirinha para apresentar para a Nossa Senhora. Gente também que vai fazer prova, vestibular, concurso público também vai lá. Agora, pessoas com depressão, com ansiedade e com doenças psicoemocionais, vão muitas, 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 muitas. E também pessoas com problemas físicos mesmo na cabeça. Agora com a questão do Alzheimer, da demência, etc. Tem aumentado muito o número de pessoas que vão lá por conta disto. E a gente tem, meu Deus, a gente tem cada experiência, claro, lá, cada experiência. O senhor não faz ideia. Só quem está lá e que ouve e vê é que diz, meu Deus, como isso é possível? É impressionante, né? Eu sempre tenho essa ideia de que todas essas imagens que, seja Jesus, seja Nossa Senhora, se manifestam, vem ao encontro das nossas aflições. Sim. E são verdadeiramente sacramentais. Sim. São verdadeiramente sacramentais. Pois elas fazem a conexão entre a gente e a graça de Deus, o dom que Deus quer dar para a gente. Eu acho isso impressionante. E como eu digo para eles aqui, passar diante da pequenina imagem original de Nossa Senhora Aparecida, né? Levar a imagenzinha para casa é um pouco diferente. Quando eu passo ali, eu estou diante de... É um sacramental que foi encontrado, foi colocado aqui, né? E agora... Ali tem uma vontade divina naquilo. É isso que eu digo. Ou seja, aquilo tem uma história, tem uma razão, tem um porquê. Não surgiu do nada. Nossa Senhora Aparecida não foi pescada à toa. Nossa Senhora de Santa Cabeça... Aqueles dois pescadores não entregaram para aquele José Correia à toa isso. Tem alguma coisa divina. No mínimo, é uma senha, igual a gente tem na internet, é uma senha para você ter acesso a um mundo de coisas que normalmente a gente não consegue acessar. E chega ali, exatamente aqui que a gente tem o acesso e pode entrar em diálogo e receber também a resposta a esse diálogo. Deus é bom demais no sentido de disponibilizar um mundo de possibilidades para o ser humano, né? E vocês têm lá as celebrações em que horas? Sábado, 16 horas. Sim. Domingo, 9 e meia. Sim. Depois tem batizados, depois às 4 da tarde. Ah, sim. São esses três horários de missa. Sim. Durante a semana nós não temos as celebrações lá, porque durante a semana vai pouquinha gente mesmo. Sim, sim. Não falta gente. Olha, acho que não tem um horário que o senhor chegue lá no santuário para o senhor não ver dois, três carros estacionados. E ali quatro, cinco, seis pessoas. O tempo todo tem gente. O tempo todo. Mesmo porque lá é um ambiente rural. O santuário fica no meio do mato, no meio do nada, na beirada de uma rodovia. Ali é um silêncio gostoso, apesar dos carros passando. Ali eu digo que é um casamento perfeito entre a urbanidade, mas ao mesmo tempo a ruralidade. Você tem carro passando aqui, passarinho cantando aqui. É um negócio bonito. Tem um lugar silencioso, gostoso, agradável. Eu quando estou muito aperreado, vou lá, fico 40 minutos assim. Igual a pedra no sol. Depois volto para casa. Descanso da cabeça. Nossa senhora. É um dado. É um santuário. Você podia por lá. Venha aqui descansar a sua cabeça. Sim. Porque ela traz, então, exatamente essa dimensão tão importante. E hoje, mais do que nunca, a gente tem essa consciência de que é a partir da nossa cabeça que as coisas acontecem ou não acontecem. Sim. Que a gente tem saúde ou fica enfermo. Que a gente se recupera ou não tem nenhum ânimo na vida para se recuperar. E muitas doenças a gente cria, né? É verdade. É somatização, né? É. Tudo está aqui. E mesmo as doenças que a gente tem, que são reais, que não são criadas, isto aqui pode também ajudar muito. E como? A superar, a conviver ou até a curar. Eu acho que só o fato de tirar da pessoa o medo e injetar confiança faz o organismo todo reagir positivamente, né? Mas que bom, viu? Você trabalha e tem um programa muito bonito na TV Aparecida, né? Corações? Coração Restaurado. Restaurado, né? Você vai inventar mais um programa, Cabeça Restaurada. É que o coração e a cabeça estão muito juntos, conectados, né? Um coração sem cabeça é uma perdição, mas uma cabeça sem coração também não vai. Não tem energia, né? Diz que o primeiro lugar que o coração tem que bombar sangue toda a vida é para a cabeça, né? Então, diz que o maior fluxo de sangue ele tem que mandar exatamente para a cabeça, senão a gente perde a cabeça literalmente. Isso é importante. Mas nessa devoção toda, eu acho que é importante lembrar, então, que eu acho que Deus deixou lá nesse pequenino lugar, deixou esse sinal de Nossa Senhora, né? E eu vou começar a recomendar para muita gente do Confissão, você vai ao Santuário de Santa Cabeça, porque está precisando acertar exatamente esse aspecto, né? Que a pessoa, às vezes, não consegue ver, não consegue perceber muita coisa na vida, né? Nossa Senhora tem que abrir sua cabeça. Então, eu acho que é uma devoção, sabe? Que me parece importante e toca diretamente somente na cabeça. Não é uma homenagem à cabeça de Nossa Senhora, mas é muito mais uma fonte de bênção e de graça para a nossa cabeça, para aquilo que a gente necessita. Tem uma história bonita daqui de uma pessoa de Jacareí. A menina entrou em coma do nada, né? E os médicos, depois de nove dias, declararam morte cerebral. E o pai tinha recebido uma oraçãozinha pequena. Nossa Senhora de Santa Cabeça, assim, deixa eu me dar 25 minutos, ele tinha que assinar os documentos, porque a menina era doadora de órgãos, para poder tirar os órgãos. Ele foi na capela de Santa Casa, rezou, foi rezar a oração, não enxergava. Letria muito miúda. Aí ele disse assim, Nossa Senhora, o que tiver escrito aqui, eu acredito. Então, se ainda houver alguma coisa que a senhora possa fazer pela minha filha, faça, porque eu vou lá autorizar. E foi, voltou para a UTI, para autorizar os nossos papéis, para tirar os órgãos da menina. E tocou a campanha, não via ninguém, não via ninguém, não via ninguém, não via ninguém, vou cortar a história por conta do tempo, né? 45 minutos depois, o médico veio e disse assim, olha, aconteceu um negócio não explicado. Sua filha acordou, e nós estávamos lá desentubando ela. Quer vê-la? Nossa Senhora. Ele foi lá, e a menina disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou com o negócio ardendo aqui dentro de mim, o que é que aconteceu, etc. Um mês depois, essa menina foi lá no santuário, com o pai e a mãe. A menina é de 16 anos. Nossa. Para narrar a sua história. Sim. E dizer, olha, foi essa oraçãozinha aqui, que o meu pai não rezou, porque ele não enxergava. Porque quando eu cheguei lá, as coisas eram tão pobrezinhas, que a oraçãozinha era em papel jornal desse tamanhinho, letrinha, número 7. Então ninguém enxergava aquilo. Mas foi a fé daquele homem, naquela oração, que fez com que a filha dele tivesse uma outra chance. Olha que coisa extraordinária. Maravilhosa. Pedro, eu acho que você trouxe uma esperança para muitas cabeças. Muito obrigado, viu, por essa partilha que você fez desse santuário da Santa Cabeça. E é tão importante a gente saber como que Nossa Senhora se multiplica como mãe e dá um jeito de vir acudir a gente em qualquer momento. Guarda então aí para você, entende? Tem um santuário de Nossa Senhora da Santa Cabeça, lá para o lado de Cachoeira Paulista, entrando para o lado de Badanal, né? A pequena estrada, logo ali na entrada, no início, praticamente está o santuário aí de Nossa Senhora da Santa Cabeça. É um título bonito e um título de que nós necessitamos tantas e tantas graças. Obrigado pela sua atenção. Não esqueça, o 26º Congresso Mariológico está às portas. Faça a sua inscrição. Pegue aí a 12.com.br Congresso Mariológico e venha refletir com a gente sobre a Mariologia do Papa Francisco. Estou convidando você com muito carinho e espero que você venha aqui presencialmente. Um grande abraço. Fique com o Magnificat Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Música Legenda Adriana Zanotto